Mais um Episódio da Horta do Duarte Oh Duarte É preciso duas alfaces Vá ali comprar por favor Dois minutos já vem Isto parece que levou alface para levar E agora Se calhar Destas alfaces Aquelas ainda não Estão lagadas ainda Esta também parece-me igual alface Ok Já tínhamos alface para o jantar Devemos ter feijão Tomate Cebola Ovos Tomate Tchau Tchau Tchau